Saindo do verão, vamos aqui para a Estação do Bem, isso mesmo, Mãos do Bem. Ah, Maria Talita Macari está aqui, Maria Ilta, né, perdão, Maria Ilta está aqui conosco com Mãos do Bem, né? São Mãos do Bem, um movimento de Morro da Fumaça que faz um trabalho belíssimo. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, é um prazer estar aqui, né? Em nome da nossa Associação Mãos do Bem, hoje com a nossa... Com a Talita. Com a Talita, nossa amiga do Cicobi, né, estamos aqui hoje. Pois é, a Instituição Mãos do Bem acabou sendo a beneficiada num sorteio que houve de instituições, fizemos aqui, e a Talita representa aqui o Cicobi nessa parceria, tudo bem? Boa tarde, Talita. Boa tarde, boa tarde a todos, é uma alegria estarmos aqui nesse dia, e o Natal Solidário Cicobi foi o motivo de estarmos aqui nessa tarde. Pois é, nos fala dessa campanha rapidinho aqui. Então, foi uma parceria feita entre a NDTV e o Cicobi, com o objetivo de valorizar as instituições de Santa Catarina, ONGs, casas de apoio, que prestam um serviço tão importante de contribuir com tantas pessoas aqui no nosso estado. Como a gente vinha dizendo, né? Ajudar quem ajuda. Isso mesmo. A instituição Mãos do Bem, fala pra gente, Ilta, o que é basicamente o trabalho de vocês? Bom, o nosso trabalho é um trabalho para ajudar as pessoas acamadas, pessoas doentes... O foco é na fralda geriátrica? É na fralda, na fralda geriátrica, mas a associação atende também como cadeiras de rodas, cadeiras de banho, e algumas coisas hospitalares que o paciente precisa. Como é que surgiu esse movimento, Ilta? Esse movimento foi muito engraçado. Eu sempre trabalhei muito com, assim, para ajudar a comunidade. E o meu sonho era trabalhar com um idoso. E aí nós começamos a fabricar fralda, ganhamos uma máquina, assim, muito simples, aí iniciou o nosso trabalho. E aí foi crescendo e a gente resolveu, assim, criar uma associação, onde a gente pudesse ganhar algumas ajudas de empresas como Ciclope e outras, né? E assim continua o nosso trabalho. Então, a nossa instituição hoje, ela... Todos são voluntários, Ilta? Todos são voluntários, todos são voluntários. E a gente faz um trabalho semanalmente, né? Trabalhamos terça e quinta-feiras. Terça e quinta-feira, reúne o grupo, vai lá e trabalha. O grupo, vamos lá, trabalhamos. Quinta-feira, voltamos novamente. Trabalhamos, não temos horário. Nós temos horário... Nós, em meia, duas horas, tocamos até oito, nove, dez da noite. Dependendo da necessidade do nosso paciente. E para onde vão essas fraldas? Essas fraldas, nós atendemos o nosso município e ao redor. Nós não fizemos um trabalho só no nosso município. Nós atendemos ao redor todas as pessoas acamadas que nos procuram. A gente faz o máximo para poder atender. Quer dizer, a produção tem destino certo, tem consumo imediato. Sim, ela tem consumo imediato. Nós trabalhamos assim, ó, a todo vapor. Nós trabalhamos com muito amor, carinho. As pessoas que trabalham com a gente voluntária, a gente chega lá... A gente hoje é uma família. A gente se ajuda. Se falta alguma coisa, a gente procura nos ajudar uma outra. E se falta um dinheirinho, nós fizemos ali, vamos pagar, vamos, né? E é isso aí, o nosso trabalho. É um trabalho muito bom. Eu considero, né? Porque... Talita, e ajudar uma associação que ajuda dessa maneira é muito bom, né? É muito bom. É muito bom e é um dos princípios do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade. Então, sabendo que, assim como outros setores da economia, também essas entidades sofreram reflexos da pandemia, o Cicobi veio com essa ação para tornar o Natal mais feliz, tanto para as entidades quanto para as pessoas que são ajudadas por elas. Você é do Cicobi de Morro da Fumaça? Isso, Cicobi de Morro da Fumaça. Eu vou, enquanto isso, enquanto você fala aqui, eu vou pedir para o Tiago me alcançar aqui. O Tiago está me alcançando aqui. Esse cheque que eu e você vamos entregar agora para a Ilta, né? Esse cheque que será utilizado para a compra de material. Compra de material de fraldas e assim, ó, vai ser, veio numa hora muito certa, porque final de ano, todo mundo sabe que as reservas vão findando, né? E a gente precisa de alguma coisa a mais para poder completar a compra de nossas fraldas. E eu até estava falando com a Thalita como esse dinheiro veio numa hora certa. Nós precisamos, porque nós continuamos o nosso trabalho, o nosso trabalho não para. Não para, nós não pegamos férias, né? Nós até paramos um pouquinho, mas nós estocamos para atender o nosso paciente. Como nós fizemos entrega a domicílio, nosso trabalho todo é feito a domicílio. Nós não temos nada assim, ó, que não seja entregue em casa da pessoa. A pessoa conhece para onde vai. É, para onde vai. É um trabalho muito sério, né? Um trabalho que a gente trabalha mesmo com muito amor e carinho para poder atender o nosso paciente. Legal. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês, Ilta. A todos, eu conheço alguns voluntários, o Cláudio lá, o Fernando, o esposo, o pessoal todo conhece esse pessoal. E a você também, Thalita, muito obrigado, né? Leve o agradecimento a todo esse time extraordinário da cooperativa. A cooperativa é uma das melhores formas de se trabalhar em coletividade, né? Em nome do Cicobi, agradeço a parceria da NDTV e que possamos sempre juntos contribuir, né? Com as mãos do bem e tantas outras instituições do Estado. Muito obrigada a todos. Legal. Esta é a doação dentro da campanha desenvolvida aqui, a Associação Mãos do Bem de Morro da Fumaça, nesse Natal Solidário, Cicobi, em parceria conosco. Obrigado. Em nome da Mãos do Bem, eu estou aqui representando como a presidente. Eu quero agradecer o Cicobi com a parceria da NDTV, que, assim, nesse projeto, né, de ajudar as associações. Muito obrigado a todos, a todos, e que venham mais, né? Com certeza. Que venham outros. Com certeza. Muito obrigado a todos, a todos. Obrigada, Thalita. Obrigada ao Cicobi. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Nós aqui cumprimentamos vocês por esse trabalho. Muito obrigada. E desejamos a todos vocês um Feliz Natal, um ano cheio de próspero, né? De amor e carinho. E sem pandemia, né, gente? Sem pandemia. Voltando aos velhos bons tempos, né? Obrigado, obrigado. Obrigada a vocês. Muito obrigada, tá?